Música Verdade Meu Deus do céu, olha aqui, ó Quando chegar aqui, ó Depois de Campos Belo, gente Depois de Monte Alegre, ó, meu Deus Já não sei nem onde eu tô mais Sai daí, velho Sai daí, rapaz Sai daí Sai, sai daí, pô Sai daí Passa por cima, passa por cima, vai Passa, passa, caralho Sai daí Meu Deus, Deus me livrou aqui hoje Eu morrei aqui hoje, olha aqui Antes de chegar no pedraço, olha onde eu tô A carreta tá ali, ó Olha onde a carreta tá, meu Deus Olha aqui Deus, obrigado, Senhor, por estar vivo aqui hoje, Senhor Aleluia, Pai Ô, Senhor, aleluia, Pai Obrigado por estar vivo aqui, Senhor Ô, Deus amado Obrigado, Senhor Ô, Deus Obrigado, meu Pai Obrigado, meu Pai Olha aqui 500 metros do meu caminhão 500 metros Pedágio O cara do baú dormiu aqui agora Agora Nós tentamos parar ele Não parou, meu Deus Olha aí O que é isso, né, gente, Senhor Meu Deus do céu O que é isso, né, gente, Senhor? O que é isso? Pai Obrigado.